Nós somos não merecerem facilidade no recreio, em um bom estado para praticar deporte. Para o motivo aqui, gobeando a direita em cancha de basquete, vôlei e mini-futebol na sua visão. Com melhor iluminação e uma facilidade completamente renovável, nós somos não para seguir desenvolvendo talento. De forma aqui, gobeando atrás para seguir engrandecer deporte. Música 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 Não tem nada maior do que isso em Devils, o pinnacle da sua profissão. E Jules... Vamos continuar com o programa número 2, dedicado ao Jean-Julian Royer. Um homem que mereceu ter dois programas. Como eu sou, estou contente e orgulhoso com a tarefa de nosso primeiro-ministro, para, junto com meu colega, nos 13, uma chegada superior para Jean-Julian Royer. Bom mês para a nota, foi a chegada de Jean-Julian a Cachao. Também o nosso primeiro-ministro aprovou a dona e avião de Jean-Julian, e banho de chegada no aeroporto. Também permite nosso primeiro-ministro pedir uma cooperação para anunciar a bordo com nossos heróis de deporte, Jean-Julian Royer de avião. Que a gente, o televidente, imaginava que a gente estava em avião, está vendo? Como a gente estava vendo? O capitão de que ele estava anunciando com Jean-Julian Royer e sua pareja estava em avião. E a gente estava em avião em batida, o televidente. O televidente, eu estou orgulhoso de estar aqui em Cachao. Eu estou orgulhoso de poder servir e estar servindo ao povo de Cachao, através do Programa de Governo com a Solta e Esperança. Passou a nossa tarefa do Gabinete Ashes para nos mostrar o que é bom. Não pode estar pequeno, mas todos os pequenos aqui, juntos, também mostramos esse grande caminho da nossa chegada. Não é bom dia, não é bom dia, não é bom dia. Vamos botar essa nota com a Solta e Esperança. E vamos seguir gostando de seu homenagem na Jean-Julian Royer. Eu comecei a Solta e Esperança há três anos. Eu não sei se eu tenho que ir para a Solta e Esperança, mas eu não sei se eu tenho que ir para a gente, que é um bom dia, que é um bom dia, que é um tratamento, que é um bom dia. Obrigado. 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 Um talento. Um talento que sobresalou ano atrás de ano, até o ano de Isla, que não se acorreu. Eu estava em dois anos, e eu comecei um torneio de maneira de entender de Michael e Luciane. Um ano de 12, da região, que também começou a sobresalir. Sobresalí tantos anos, que ele foi convidado para um ano de 14, com um equipe selecidado de quatro hongas, um tour, via ITF, para a tour de Europa. Um ano de quatro hongas, um ano de Leighton Hewitt, se me notarra, Leighton Hewitt não sabe sua história completo, ele chegou até o número um no mundo, ele acabou, provavelmente, de Laster, Wimbledon, atrás da lomba aí. Então, no nível A, o número um chiquito, o número um chiquito, o número um chiquito, o número um chiquito, de Mandele, o número um chiquito. Imagina você mesmo, se você tem um homem, um homem grande. Então, imagina você, que você tem que ir lá, você tem que ir lá, para sombra, o que, o número um chiquito. Então, é romântico, compreende também, que é um, para um milho duro, para uma grande coisa. Que é a criação aí, a mim e a minha família, a minha tata e a minha mãe, nunca nos falta a criação de Julien. Nós temos que apoiar, durante sua fase, durante sua carreira profissional, na dia, na dia, na dia, em dia, eu me lembro, a minha mãe, com a sua carreira, na UCLA, na Califórnia, na minha mãe, Estou estudando ainda. Então, eles disseram, ''Hey, Yamal, entende?'' ''Me conhece essa quaturnoi futures de ITF?'' ''Me digo, vai honga''. Se eu pôr um esquema, pra me dizer, 3 lunas, pra me ir escrever em, pra me ir honga' o turno. Então, corra, pônei em cerca de outro. Depois eu digo, ''Bé, a hobby''. 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 Então, assim é a história que começa. Ela diz, ''This day, you're who, a me and your son where looks. Ainda não estou sentado atrás. Ainda não está apoyado. Que todos, todos, todos com o Enhaz. Nós estávamos todos juntos. Via computador, via livestream. Nós estamos sentados. Nos três varia a computadora dizendo, ''Volk é pinteé!'' Mas não sabe de onde. Nós devemos ver o tempo. Muitas três anos estão sentidos na mesa e dizem nós. com hope e certeza e hope e confiança dentro do mês, porque há muito hambre de 13 anos. Eu sou maior, não, deem a cara. Me dizem, papai, me te vai. Então, assim, ele vai. Assim, ele quer querer dentro do mês. Tour é aí, não. Logro, desafio, complicação, desculpação, desculpações, carriera, não deem bom, e tem um pouco, mas quando a gente fala, a gente tinha razão realmente, a gente tinha razão de um pouco. E cada vez em vezes, eu, 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 eu espero que eu tenha en快ia, e eu espero que eu tenha sucesso de Ionhambra. Obrigado. Bem-vindo, Jamil. 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 Sim, oi, caro, oi, oi, oi! A A a a a a a e estava de onde que irá via, a 30 anos de Lasterwegan, já estava banhando e tinha de quatro banhos. Então, agora a 30 anos, eu estou contando que eu quero banhar para sair e pegar as coisas, mas o ministro guarda, e que eu saí e banhar para ir para a 30 anos. Então, a menina, a maneira que eu fiz o pessoal, então o ministro presidente disse, que eu estou estudando, vou por estudar e fazer deporte juntos, a meninais do deporte se a minha escola não estava bem bom, então, meu pai não exigiu a minha escola, eu tenho 22 anos, e eu quero ser um profissional um longo prazo, mas eu não fui para lá. Então, se eu não tenho que sair na escola, eu não tenho que ir para a 30 anos, mas é disciplina e eu me ajudarei muito a mim. Então, novamente, eu estou contendo que eu estou aqui para celebrar e festejar. Obrigado e para me ter um dia muito especial, mas eu me amo. Obrigado. 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 Adelante, e cita a senhora Elsa. Um aplauso para a senhora Elsa. Um aplauso para a senhora. Um aplauso para o governo aqui. E tá pensei no se un programa diferente. Pa mostrar buco cos nan takana. Pa mostrar buco cos salta in esperanza. Unico cos comita pedibu televidente. Abriu bobo e usga pa bomes. E van focas, manera famiha roi artasianos focas. E hace sacrificio. Passo si boquete humilho manan, bomes hace sacrificio de vida. Pero un cosi, bo mes hace sa kiko boke. E mas cu turcos. Sa ken bo ta. Tuna bo mes valor. Stima bo mes. Stima bo isla. Stima bo projimo. E o rabo ta bom. E co botas zorba bo projimo. Dimes caminda ta abre. E botas zorba bo mama. Cuta nos coxou. Ta un placer, hopi grande, pa por a cooperar cu e homenaje aqui. E homenaje aqui da manera Jean Julián e sua famiha tava da desejar. E orita nos tarea como gobiar no de Corsau pa simplemente cooperar. Verda ta sina com mes ora. Despois de momento emocionante. Histórico. E logro grande de Jean Julián e sua parte oriata cao. Nos invitar Jean Julián pa sitim e possibilidade. Bem Corsau, bem Corsau, bem Corsau, bem celebrar junto com o bom pueblo de Corsau, com o bom amigo Nang, de RCC, de CSI, boa família, bem celebrar. E nossa roupa e contente que ela cumpre conosco e que ela bem Corsau. Danke Jean Julián. A cena no se llegan a fim. De dois programas dedicados a nos Jean Julián Royer, de Corsau de Esperança. Sim, nos júdi Corsau Jean Julián Royer. Mucha de mon repou. Nascer aqui na Corsau, júdi Dr. Randall Royer e Nazira Royer. Mãe de Nang, maneira vos supor a mira, sumamente humilde. Mãe de Nang, que sempre tapar a clá, paduna, não prójimo o man. A ave júdi Nicosau, tem que abraçar a família Royer. Mas sobra, não tem modelo de bom mês e assim sacrifício e bom mês e focas para bom cosechar. E lástima, nós saímos duas semanas aqui para quieto e refletir para bom mês. Saca lo que bom saca e guarda de meu coração. E parte nunca inspirado. Mas o Corsau de Esperança tem para mostrar o ecossinão bom, né? Parte do governo de Corsau está a portar no Pueblo de Corsau. Mas de uma forma diferente, como eu estava acostumado antes. Para mim, nós achamos que o Corsau de Esperança tem formato aqui para chegar cerca do Pueblo. Vamos começar a apreciar o que está pequeno, não está pequeno, mas o Corsau não está pequeno. Mas o Corsau não está pequeno. Vê se o Corsau está bem? Focas! Focas, focas! Focas, manera a família Royer hacía nós. E nós está vai pé. Mas o Corsau está pequeno, dentro da maio. Mas a gente que ela produziu, é uma gente grande, valente, muito forte, muito forte, e muito forte. Ela está trabalhando para o meu coração. E nós conhecemos. E aí nós nos conhecemos que vai para o seu coração. Agora, o que vai para nós? Chama-se daquilo. Daquilo para o seu coração ejemplar. E agora nós vamos ao alento para o meu coração. Te vou aproximar com o poder de Deus, de um coração e esperança. Te vou aproximar com o poder de Deus, de um coração e esperança. Te vou aproximar com o poder de Deus, de um coração e esperança.